Paula, teve um show seu que você, assim, surpreendeu todo mundo, que você convidou a Marina Barbosa pra cantar com você. E, então, assim, queria saber se você pretende fazer isso aí mais vezes, dependendo dos convidados que estiverem no seu show, chamar eles pra cantarem com você, se foi difícil, assim, puxar ela pra cantar, ou se ela topou de ir logo. Olha, eu sempre convido alguém pra cantar comigo no show. E tem um momento no show que é especial pra mulheres. Então, assim, naquele momento eu tive o privilégio de receber a Marina pra cantar comigo, mas todo o show, pelo menos duas, três de fãs, convido se é vovó, se é trans, se é menina, independente, a gente chama pra cima do palco pra participar do show. É porque, assim, a Marina em si, ninguém, assim, imaginava que ela cantaria, né, porque todo mundo conhece ela mais como atriz, né, então, nesse sentido, assim, de ator ou atriz. Mas ela é multi, ela é incrível, e saiu super bem, assim, tava na ponta da língua a música. Ah, tá. E, de repente, assim, outros atores e atrizes, ou até atletas, você chama pra cantar com você? Você sabe se eles cantam, assim, você sabia que ela cantava ou pegou de surpresa mesmo chamar ela? Bom, na verdade, a gente ouve a Marina cantar um pouquinho ali e tal, e a gente já tinha comentado, ó, um dia eu vou te convidar, hein, e aí acabou acontecendo. Sim, ok.